Seja bem-vindo ao Conexão Ciência. O convidado de hoje é Eduardo Bastos, presidente do Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável, GTPS. Obrigada pela presença, Eduardo. Obrigado, obrigado pela oportunidade. Vamos conversar sobre a sustentabilidade na pecuária. Fique conosco, o Conexão Ciência já está no ar. Segundo previsões de especialistas, nas próximas décadas a expansão da produção agropecuária brasileira deverá ser mantida. Porém, a preocupação está em aumentar a produtividade de forma sustentável. A cadeia produtiva da pecuária bovina tem realizado vários debates sobre o tema a fim de garantir a demanda crescente de alimentos e agregar mais valor ao setor. Eduardo, então muito se fala em sustentabilidade. Então, o que significa aumentar a produtividade da pecuária bovina, por exemplo, de forma sustentável? Significa usar cada vez mais os recursos existentes de maneira a produzir cada vez mais com aqueles mesmos recursos. E significa também ter um olhar sempre no pilar que a gente chama nas três dimensões da sustentabilidade. Olhar a dimensão ambiental, olhar a dimensão econômica e a dimensão social. Então, sustentabilidade não significa apenas ter a preocupação com a questão ambiental e econômica, por exemplo. Não, não, não. Ela significa olhar para essas três vertentes com o mesmo peso cada uma delas. O que seria, então, a sustentabilidade econômica neste caso? Seria conseguir trazer rentabilidade, lucratividade não só ao produtor rural, mas para toda a cadeia pecuária e garantir que ele se perpetue no negócio fazendo aquilo que ele tem aptidão a fazer cada vez melhor para entregar a carne que o mundo tanto precisa. E no caso a social, seria o quê? Seria estar cada vez mais adequado às leis trabalhistas, ajudar a gerar cada vez mais empregos, mas principalmente uma qualidade de vida melhor para aqueles que vivem na pecuária e da pecuária. E já ambiental? Significa estar em adequação a todas as normas legais, ambientais que existem no país, hoje são muitas, e também produzir cada vez mais, agredindo o mínimo possível o ambiente, evitando o desmatamento, evitando a criação de novas áreas, recuperar pastagens degradadas, tudo isso está dentro da vertente ambiental. E qual é a situação, então, hoje da pecuária brasileira? Ela já atingiu a sustentabilidade total nessas três vertentes? Não, a gente ainda não atingiu a totalidade, mas sem sombra de dúvida, o Brasil é um dos países mais sustentáveis na pecuária do mundo. A gente sabe dos problemas e tem trabalhado em cadeia, juntos, para buscar a solução. Esse é um grande diferencial do Brasil frente a vários outros países do mundo. E como é que tem sido, então, esse trabalho em cadeia? Desde 2007, o setor percebeu que existia uma necessidade de se juntar, que apenas um setor, seja produtor, seja banco, seja pesquisa, ONG, ou o que for, sozinho não conseguiria resolver o problema. O problema é grande demais pelas dimensões, pelas próprias dimensões continentais do Brasil. Não é simples resolver. Mas o setor resolveu se juntar e buscar trabalhar naqueles temas que eram comuns. E isso a gente tem feito ao longo desses anos. E foi assim, então, que nasceu o GTPS? Exatamente. O GTPS nasceu em 2007, num diálogo entre 17 membros na época, e evoluiu até mais de 75 hoje, justamente pensando em como trazer os grandes temas de sustentabilidade da pecuária para um grupo muito mais amplo e que tem capacidade não só de debater, trazer os problemas, mas principalmente buscar e entregar soluções. E quem faz parte dessa cadeia? Quais são os associados deste grupo? Nós temos, como eu disse, 75, um pouquinho mais de 75. A gente tem desde banco, um banco, por exemplo, super conhecido, o Banco do Brasil, é um associado nosso, mas nós temos vários outros. Nós temos todos os grandes frigoríficos do país, a Associação de Exportação de Carnes, que é a BIEC. A gente conta também com varejo, nós temos os três grandes supermercados, as três grandes redes do Brasil, estão aliadas. Restaurantes, como o McDonald's, por exemplo, que é bem conhecido. A gente tem mais de 15 ONGs, ONGs, nacionais, multinacionais, que trabalham. E é interessante, a gente também tem empresas de insumos que apoiam esse esforço. E também governos. Essa é uma diferença da mesa redonda brasileira para qualquer outra mesa do mundo. Nós convidamos os governos e os governos participam. Então, a gente tem a Embrapa como membro, tem o Ministério do Meio Ambiente, tem a Secretaria de Assuntos e Estratégicos da Presidência da República, e também governos de fora, como embaixadas e consulados de vários países do mundo. E qual que é a importância dessa parceria público-privada nessa área? A gente consegue trazer muito mais valor à discussão. Quando a gente está discutindo, a gente entende que discute ouvindo realmente o anseio da sociedade, porque nós estamos falando tanto do setor privado quanto do setor público. E também, quando a gente leva propostas de legislação, por exemplo, o governo já participou desde o começo da discussão. Então, isso enriquece demais a proposição de leis, por exemplo, ou decretos, ou normas regulamentadoras. E isso, com certeza, ajuda a acelerar o processo de transformação da pecuária nacional. O Brasil é o primeiro país a desenvolver um grupo nesse formato para discutir um tema de tamanha importância? Sim, e essa é outra beleza desse sistema. Nasceu aqui no Brasil. Nós começamos no Brasil em 2007, formalizados em 2009, e no final de 2010, a gente foi para os Estados Unidos ajudar a criar o que hoje é a Mesa Global. E de lá para cá, a gente tem ajudado, trabalhado muito próximo de países irmãos, como Colômbia, como Argentina, como México, e também outros países no mundo que têm como pecuária uma grande fonte de renda, o que são países onde a pecuária é muito importante, como Estados Unidos, Canadá e Austrália. E na prática, Eduardo, como é que o grupo atua? Como é que ele funciona? A gente tem reuniões mensais do Conselho Diretor, onde são trazidos os anseios do que a gente chama, enfim, da sociedade, do grupo que está envolvido em pecuária. E aí nós trabalhamos as pautas. Então, existem algumas pautas que são de curto prazo, algumas pautas de médio e longo prazo, como, por exemplo, apoiar a implementação do ABC. Agricultura Baixo Carbono é um sucesso, é um trabalho brasileiro, que nasceu com apoio sempre desde o princípio, por exemplo, da própria Embrapa, que tem ajudado. E a ideia nossa é como a gente pode ajudar cada vez mais a entender quais são as demandas, trazer essa demanda para um grupo multissetorial para que elas possam ser discutidas e depois devolver para a sociedade em ações concretas, seja no campo, seja entre os membros da cadeia. E quais os resultados que já tem desde que o grupo foi criado? Um exemplo super interessante é a criação de unidades piloto. A gente tem um projeto chamado FSP, financiado pelo, cofinanciado pelo governo do Holanda, em parceria com uma ONG que chama Solidariedade. E a gente tem quase um milhão de hectares de piloto hoje já no Brasil. A gente sempre fala um milhão para dimensões brasileiras, uma pecuária aí de pelo menos quase 180 milhões de hectares. Pode não parecer muito, mas um milhão é metade de uma área de um país como a Bélgica. Então, é uma área muito grande onde a gente já tem implementado há quase três anos a sustentabilidade na prática. produtores que estão recuperando pasto, estão recuperando área de reserva legal, que estão conseguindo agregar qualidade na rouba, frigoríficos que estão envolvidos, ONGs, governos. A cadeia toda já está unida para entregar um produto cada vez melhor e mais sustentável na mesa, não só do brasileiro, mas do mundo todo. E aonde que esse projeto foi desenvolvido? Foi em algum lugar específico ou o Brasil todo? A gente, esse projeto especificamente, são sete núcleos em cinco estados diferentes. Então, tem desde Rolim de Moura, lá em Rondônia, passando pelo Pará, dois projetos no estado do Pará, projeto no Mato Grosso, Bahia e Mato Grosso do Sul. Então, ele está bem espalhado já no país. E como é que está o Brasil em relação a outros países, nessa questão da pecuária sustentável? Ele está mais à frente? Ainda tem muito que agir para chegar ao patamar de outros países? O Brasil está à frente. É importante também considerar as dimensões continentais do país. Então, muitas vezes o pessoal fala mas a Irlanda está melhor. É claro, sem desmerecer o esforço que eles têm feito, mas é mais fácil fazer num país como a Irlanda do que num país como o Brasil, que é gigante. Mas se você considerar em área e em movimentação, o Brasil definitivamente tem feito um esforço e a própria Embrapa, o doutor Geraldo Marta, ajudou a coordenar um estudo que mostra que o efeito da intensificação da pecuária da década de 60 para cá trouxe um efeito poupa-terra de mais de 500 milhões de hectares. Nenhum outro país fez isso no mesmo período. Então, realmente o Brasil está na vanguarda e pode ir para qualquer lugar do mundo sem nenhuma vergonha dizer que aqui a gente sim faz uma pecuária mais sustentável. E isso foi possível graças à tecnologia? Basicamente, a tecnologia, os estudos indicam que pelo menos 70% dessa revolução se deu em tecnologia. Tanto tecnologia simples como o manejo de pasto até tecnologias mais sofisticadas como o melhoramento genético, controle de plantas daninhas e outros. E apesar dessa tecnologia do conhecimento ter avançado, os produtores estão mais conscientes quanto à importância de fazer, de produzir de forma mais sustentável? Com certeza, com certeza estão. A gente vê nitidamente em todos os projetos que nós temos nas próprias palestras cada vez mais produtores buscando informação de como se tornar sustentável. E um ponto que é importante para buscar uma sustentabilidade que para muitos produtores ela se inicia como econômica. E é normal isso, não está errado. O produtor, a gente sempre brinca, o produtor que está no vermelho não pensa no verde. E essa é uma realidade. Então, o produtor primeiro ele busca sustentabilidade econômica para que com esse recurso que sobra ele possa então investir em recuperação de áreas degradadas, investir em melhoria e treinamento dos seus funcionários, de um capataz. Tudo isso junto é que a gente chama então de sustentabilidade. Isso tanto o pequeno quanto o grande produtor. Sim, isso também é interessante. O grande produtor historicamente, ele sempre tem uma tendência de puxar, de começar mais cedo essa mudança. Depois os médios e os pequenos muitas vezes por falta de assistência técnica. Então, existe um esforço hoje concentrado para conseguir levar esses modelos de sucesso para cada vez mais produtores e a gente começa a ver em palestras espalhadas por esse Brasilzão cada vez mais pequenos e médios participando, querendo entender e adotando tecnologias que muitas vezes não são de alto custo. É simplesmente, por exemplo, manejo de pasto. O manejo que você entra o animal, que você sai animal é custo zero. Mas é conhecimento. Então, a gente consegue também engajar pequenos e médios nesse esforço. Ok, Eduardo. Então, daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa. Obrigado. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com Conexão Ciência. Hoje eu converso com Eduardo Bastos, presidente do Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável GTPS. Eduardo, quais são as principais dificuldades para garantir uma pecuária sustentável? Existe, num país como o Brasil, um tema que é muito importante é a adequação fundiária. isso tem um impacto grande no acesso a crédito, principalmente na região norte do país. Então, existem muitas pessoas com interesse em fazer a mudança, mas que quando vão tomar crédito oficial que existe, eles não conseguem muitas vezes por um problema fundiário. Outro ponto é acesso ao mercado. O Brasil ainda tem uma prevalência do seu mercado de exportação, principalmente, para mercados que demandam pouco. isso tende a mudar com a abertura do mercado dos Estados Unidos. Outros países que demandam mais qualidade vão, provavelmente, na esteira dos Estados Unidos, começam a abrir mercado para o Brasil e aí isso vai voltar com certeza para uma pressão maior para uma carne mais sustentável e nós vamos ter que provar que ela é mais sustentável. Esses fatores são os principais que estão faltando para garantir, para fazer com que a pecuária do Brasil seja realmente sustentável? Sim, eles são importantes, mas provavelmente o principal está voltado à extensão. Enquanto a gente não conseguir levar a informação a todos os produtores, aos mais de 3 milhões de pecuaristas que o Brasil tem, dificilmente a gente vai conseguir atingir a sustentabilidade em uma escala realmente global que atenda a essa demanda crescente do mundo. E por que que hoje existe essa dificuldade de levar essas informações ao produtor ainda? Houve um desmantelamento de boa parte da estrutura oficial que existia de extensão rural algumas décadas atrás, infelizmente, porque ela funcionava, mas infelizmente quando isso acabou uma parte da iniciativa privada começou a fazer, mas muito focada no médio e grande produtor, que tem uma capacidade de remunerar melhor. E o pequeno acabou ficando muitas vezes marginalizado. Esse pequeno em muitos lugares do país é o produtor de bezerro, é aquele que a gente chama de criador, então ele tem uma vaca que geralmente está numa região de terra pior, a pasto está degradado, ele vai produzir um bezerro e aí esse bezerro começa todo um sistema. O sistema dali em diante muitas vezes ele já vem se tecnificando muito, mas esse criador ele necessita de mais conhecimento para poder produzir um bezerro cada vez de melhor qualidade e no final do dia com sustentabilidade. A expectativa então de que com a criação da Agência Nacional de Extensão Rural é a ANATER, isso mude? Sim, com certeza. A gente teve até a oportunidade de já conversar com o novo presidente da ANATER, que é um técnico, é da área, conhece muito bem a situação e eu não tenho dúvida que juntos nós vamos conseguir endereçar muito mais rápido esse gap, esse espaço que existe entre aqueles produtores de altíssima performance que existem no Brasil e infelizmente ainda uma grande maioria que por falta de acesso a essas tecnologias acaba não implementando-as. Eduardo, em relação ao consumidor, ele está mais exigente quanto à qualidade da carne, saber a procedência e como a carne é produzida? Sim, cada vez mais as pessoas estão preocupadas, ainda muito focadas em desmatamento. Outros temas relacionados à sustentabilidade, bem-estar animal, por exemplo, estão começando, mas de uma maneira ainda muito lenta e muito lá fora, muito mais lá fora do que aqui dentro do país. Mas desmatamento é um tema que já preocupa muitos brasileiros quando vão comprar uma carne de ter pelo menos uma ideia de, bom, eu estou comprando essa carne, ela vem de desmatamento ou não e esse é um trabalho que a gente tem feito muito forte para garantir que o consumidor brasileiro pode comprar carne certificada, inspecionada pelo governo federal, com certeza essa carne está livre de desmatamento. A questão da água também é algo que vem preocupando, qual que é o verdadeiro impacto da produção, da pecuária com os nossos recursos hídricos? Muito pequeno. A verdade é que os estudos hoje indicam que um pasto bem manejado tem a capacidade de reter água e colocar água no lençol freático tanto quanto um cerrado, por exemplo. Então, o problema não é o pasto, o problema é o mau manejo do pasto. Um pasto degradado, sim, vai ter erosão, essa água vai escorrer, ela não vai penetrar no solo como a gente gostaria e essa água provavelmente vai ser perdida. Então, aí tem um caminho que a gente precisa aprender a fazer melhor. Outro ponto importante da água é o consumo. Muitas vezes se diz, existe um mito de que um quilo de carne consome 15 mil litros de água e a verdade é que mais de 98% dessa água ou praticamente os 15 mil litros é a água que fica no sistema, é a água da chuva que cai no pasto e que volta para a natureza. Quer dizer, não tem, obviamente, um quilo de pecanha 15 mil litros de água ali. Então, é a água que passou no sistema e o consumidor pode consumir tranquilamente sem ter a preocupação que está acabando com a água do mundo. Não é a água que vai faltar para o nosso consumo, então. Exatamente. Essa água é a chamada água verde pelos técnicos, é uma água que está no sistema ciclando e estaria de qualquer jeito se o pasto não estivesse ali, se tivesse, por exemplo, um cerrado ou uma floresta amazônica, aquela água estaria no ciclo da mesma maneira. A questão também do balanço do carbono, qual que é o verdadeiro impacto da pecuária em relação à emissão de metano, por exemplo? O impacto, ele é grande, o animal, no momento que ele consome a forragem, o pasto, é natural dele ao quebrar essa forragem dentro do seu estômago, o rumen, ele vai emitir, metano, na urina vai ter ali nitrogênio que depois tudo isso é convertido de alguma maneira em carbono. O ponto é que uma pastagem bem manejada e de novo a gente entra no ponto do manejo, essa pastagem pode capturar mais do que o animal emite. E essa é a beleza do sistema, quer dizer, um sistema que ele é bem manejado com o número de animais adequados para aquele pasto, para aquilo que aquele pasto pode suportar, ele tem um balanço que é neutro, não há emissões, quer dizer, há emissões, mas elas são capturadas pela forrageira. Uma planta na fotossíntese ela captura carbono, então isso é uma ciência básica, mas que muitas vezes é esquecida, principalmente pelos detratores da pecuária, então para algumas pessoas é interessante criar o mito de que não, para de consumir produtos da pecuária e a gente acaba com o problema. A verdade é que não, um pasto bem manejado ele vai conseguir capturar, então é o contrário, a gente tem que aprender a fazer cada vez mais um bom manejo e recuperar pasto degradado. Pasto degradado, um pasto limpo, aquele pasto que a gente olha, o pasto sujo, que a gente chama muitas vezes com planta daninha ou pasto que a gente vê solo, com certeza aquele pasto está emitindo mais do que captura e aquilo não é o que a gente quer. Daí a importância então mais uma vez da extensão para fazer essa questão do bom manejo. E aí é importante também da pesquisa, se não fosse entidades como a própria Embrapa que ajudou a tropicalizar a braquiária que é uma forrageira africana. Na década de 70 pesquisadores trouxeram essa forrageira para o Brasil e várias outras e adaptaram a realidade brasileira. Então é importante ter uma pesquisa que tenha forrageiras cada vez melhores, mais adequadas com um sistema de raiz, por exemplo, melhor, que aprofunde mais e isso com certeza também ajuda a tirar o carbono da atmosfera e capturar esse carbono cada vez mais nas raízes e esse carbono fique no solo. E qual é a importância do papel da indústria nesse tema? A indústria tem um papel muito importante e relevante tanto antes da porteira na parte de apoio na formulação de tecnologias inovadoras que podem contribuir para essa melhoria da produção pecuária como por exemplo herbicidas para manejo de planta daninha forrageiras melhoradas fertilizantes para esse setor todo. A indústria também é importante dentro da porteira para ajudar a fomentar boas práticas agropecuárias a indústria tem um papel e aí eu estou dizendo indústria mais para frigorífico mas ela tem um papel relevante de apoiar o pecuarista dizendo se você me entregar um produto melhor eu consigo remunerar melhor e isso já acontece em muitos lugares do Brasil um animal de melhor qualidade um animal que não passou por estresse ele vai ter uma carne de melhor qualidade e portanto ela é passível eventualmente de ter uma negociação até melhor no ponto de venda e a indústria a posterior dessa cadeia também de produção tem um papel muito importante para trazer por exemplo o efluente tratamento de efluentes para garantir que essa produção não vai os resíduos dessa produção bovina como sangue e outros materiais que a gente chama de subprodutos que eles não vão ser descartados mas sim eles vão ser transformados em produtos de alto valor agregado como por exemplo couro que é parte da cadeia da carne e que podem ser comercializados no mundo todo em relação ao mercado varejista os supermercados que também fazem parte da cadeia sim eles tem um papel importantíssimo porque sem sombra de dúvida são aqueles que estão em maior contato direto com cada um de nós no nosso chapéu de consumidor no final do dia todos nós somos consumidores e nós queremos uma carne de melhor qualidade mas muitas vezes a gente não sabe o que é isso então o varejo tem um papel muito importante não só o varejo mas restaurantes também de ajudar a não só direcionar compras dizendo eu vou comprar eu vou dar preferência de compra para quem faz certo isso ajuda a puxar a cadeia mas também de informar mais o consumidor no momento que você põe num panfleto num folheto conta isso numa embalagem dizendo olha essa daqui é a carne sustentável ela vem desse sistema de produção tudo isso é informação que o consumidor cada um de nós tanto precisa para tomar uma decisão cada vez melhor e quanto ao futuro Eduardo pode-se esperar em breve uma pecuária verde uma pecuária mais sustentável totalmente sustentável com certeza esse é o objetivo nosso a gente não tem dúvida que o futuro é muito promissor para a pecuária particularmente para a pecuária brasileira os números mais conservadores falam em um aumento de 10 para pelo menos 14 milhões de toneladas produzidas boa parte desse crescimento vai se dar baseado em exportação então a gente tem um horizonte muito promissor de mostrar não só para o consumidor brasileiro que consome mais de 80% do que a gente produz mas para o consumidor do mundo todo que é possível produzir e preservar ao mesmo tempo a gente consegue alimentar o mundo e consegue protegê-lo fazendo isso de uma vez só ok Eduardo muito obrigada pela entrevista e sucesso no trabalho com a pecuária sustentável muito obrigado e o Conexão Ciência fica por aqui você pode conferir os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet assista ao programa também no canal da NBR no Youtube obrigada pela companhia e até a próxima semana e até a próxima semana O que é isso?